Muito bem vindos ao canal Superiozen e hoje vai ser mais um top 10 de Tokusatsu E hoje no caso vai ser um top 10 dos upgrades que eu mais gosto de Super Sentai Que é quando a equipe ou algum personagem tem algum power up que muda o uniforme ou visual ou algum apetrecho nele E qual é o que eu mais gosto? Então vai ser aqui o top 10 maravilhoso aqui Super Sentai, então vamos começar Em décimo lugar eu coloco os Legend Madirendia que é um upgrade de Madirendia de quando eles ganham um upgrade Que merda Mas eu basicamente coloquei isso aqui em décimo porque não é um dos meus favoritos Mas eu realmente acho que muda bastante a estética deles, eu gosto, sei lá, eu gosto, eu gosto Em nono lugar eu coloco o upgrade que eles ganham em Gingaman com Shiny Armor Que basicamente não é um upgrade que muda muita coisa, o capacity deles continua o mesmo Porém cara, eu tenho uma nostalgia tão grande com esse power up de Galáxia Perdida Que fica com aquele negócio no braço assim, já tem no cinto, tem um meio com um bacilete aqui e tal É muito legal, é muito irado o momento que eles ganham esse poder E também que eles passam esse poder pro robô Quando eles vão pro robô, o robô também ganha uma mudança no visual Não, eles mudam Então esse power up aí, mano, é muito bom, é muito legal, é muito da hora Eu achei por muito tempo que esse foi o primeiro power up que teve Eu falei na minha review, eu acho, de Gingaman Mas me corrigiram falando que não, que tinha em Five Man Mas eu não assisti Five Man, então eu coloquei o de Gingaman E eu achei que era o de Gingaman Mas enfim, eu acho esse upgrade muito bonito, muito legal, muito da hora E eles não usam bastante, mas quando eles usam dá uma sensação de Caralho, ficaram poderosos Ter a espada que eles usam ganha uma diferenciação assim no visual, mano Tipo, ela só é um bagulho assim É quando eles usam, eles ficam meio tudo quebradinho assim A espada é da hora, é legal, é bem legal, bem da hora mesmo Em oitavo lugar eu coloco o Power Grid de Gobostles, ou VR Custom Que eles ganham lá no finalzinho da série, que muda o visual Mas não muda muito, eles ficam apenas com meio que um Eles basicamente mudam de Super Sentai pra Metal Hero Eles viram o Metal Hero de Super Sentai Com aqueles detalhes assim no ombro, assim O visor fica aí em volta com um traçado meio em cinza e tal É bem da hora E os três ganham Então eu acho muito bonito, muito legal, muito Cheiroso Em sétimo lugar eu coloco a forma Shishi Orion Do Shishireto dos Kyurendia, mano A forma onde apenas o Shishireto tem Apenas o vermelho tem Mas é uma forma linda, mano É uma forma branca que une o Orion com o Shishireto E muda aqui na cabeça Ele fica inteiro branco com detalhes, colorido Fica com uma capa, fica rápido, fica forte Cara, quando surgiu os primeiros scans de Kyurendia Nesse momento da série A gente achava, ou pelo menos eu achei Que esse Shishireto Orion Seria um novo upgrade, tá ligado? Não um upgrade E quando foi um upgrade foi uma grande surpresa, mano Porque ele fica muito da hora Fica muito da hora, de verdade mesmo Fica muito bonito, cara O único defeito dessa forma, na minha opinião É que apenas o vermelho usa Por que que ele não compartilhou, cara? Por que que ele não entregou essa forma Pro Sassori Orange Lá no Psychobattle, mano? Em vez de ele ficar com aquele Negocinho lá Que ele fica no braço assim Que não é um power-up, tá ligado? Basicamente não é Só muda o braço Ele teria virado um bagulho branco Insano Eu sei que faz parte É o Shishi Orion Não é legal o nome da forma Então é a forma do Leão com Orion Mas Sassori Orion E em sexto lugar Eu coloco as formas E sim, as formas Não é apenas a forma Porque são várias E é por isso Que ficou na frente de Kyurendia Como a minha favorita Que no caso São as formas de Jwoja, mano Tanto a forma de baleia A forma de gorila As três formas Do Jwo Deuardo E principalmente A forma suprema Do Jwo e Goro No último episódio Que se você não assistiu Pula o vídeo agora rapidão Mas cara Essa forma do final Que ele une A forma de pássaro Gorila E baleia Pra formar uma forma suprema Ela é incrível, mano E fora isso também A forma normalzinha Dos Jwojas Quando eles invocam O Runokakuse Que o elefante Fica com uma perna De elefante O leão Fica com uma garra De leão E tal Mesmo essas formas Que são meio que Simples e sem graça É muito legal Porque cada um Tem o seu próprio Upgrade E o Deuardo Tem três E o Vermelho Também tem três E cara Tudo isso Deixa a série Na minha opinião Muito legal De assistir Muito legal De você ver Porque cara São muitas formas São muitos upgrades São muitas coisas É muito legal Cara Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora E tipo assim Em beleza Em ser bonito realmente Não apenas Em ser legal E tal A Dojo De a baleia Mano É incrível Ela tem meio que Uma capa Um tecido E tal Fica muito bonito Aquele capacete Com a boquinha Da baleia Na frente É incrível Essa forma É incrível Na minha opinião Ganhou de Kyurendia Não em beleza Essencialmente Mas por quantidade Tipo em Kyurendia As outras formas É meio escrota Tem a forma De sol A forma De lua A forma De Com o braço Do Sossori Orendia E tal É meio bizarro Tá ligado A única forma Realmente Boa De Kyurendia É a forma Do Shishiro Aquela forma branca O resto é meio Pra que né E essa aí Do Jwoji Tem várias Então ficou na frente Por causa disso Mas É E em outro lugar Pra não poder ser Mais clichê possível Eu coloco As formas De Abarendia Isso mesmo Abarendia Mano Na forma do Abaremodo Onde eles basicamente Apenas Apenas Ganham espinhos Pelo corpo Que ficam numa forma Mais agressiva De dinossauro Que é uma forma Um power up Que eles ganham Na verdade Desde o primeiro episódio Só o Abare Kira que ganha depois Mas eles ganham isso Desde o primeiro episódio É uma forma alternativa Não alternativa Mas Um poder a mais Que fica muito bom Mas o que O que deixou Abarendia Em quinto lugar Na frente de Jwoji Na frente de várias outras É a forma do Max Abarendia Essa forma do Max Abarendia Ela consegue melhorar Algo que já é bom Porque na minha opinião O visual de Abarendia É simples Mas é bom Aquele monte de espinho Pelo corpo É legal E tem utilidade Como eu falei São os espinhos Que viram Os espinhos De forma Abaremodo E o Max Abarendia Ele pega esses espinhos E transforma em três cores E deixa em três cores Assim Tem aquela ombreira Arremetendo ao verde Do Durendia Tá ligado Tem aquele detalhe Que ele coloca mais Assim no capacete Dourado Cara Essa forma do Max Abarendia Ganhou Esse lugar Nessa posição Em quinto lugar É um lugar meio baixo Mas é porque As próximas são maravilhosas Também Mas mano Bonito Cheiroso Gostoso Em quarto lugar Vai ter gente me batendo Por ter colocado Essa Essa Esse power up Apenas em quarto E não mais pra cima Mas Fazer o que E sim Em quarto Fica o modo SWAT Dos Dekarendia Cara Essa forma Dos Dekarendia Cara Na minha opinião Os Dekarendia Já tem um visual Muito bom Não precisava ter um power up Pra ficar melhor Mas Esse power up Ele encaixa Perfeitamente Com o tema E com o estilo Da série Que é uma série Sobre policial E no modo SWAT Eles viram policiais Da SWAT Propriamente dito Então faz total sentido Esse poder Esse Essa melhoria Então eu fiquei Mano É muito legal É muito bonito Cara Ele ficou meio que Com um coletinho Tá ligado E ganhou até uma Bazuca Uma arma de bazuca Fica com um negocinho De alto-falante Assim Cara É insano Esse modo Ele não é tipo Nossa Que forma mais bonita Mas é útil Faz sentido E Por isso que tá aqui Em quarto lugar E também porque tem todos Também Não é só um que tem Não é só o vermelho Que usa Não é só o azul Que usa Não Todos usam Os cinco usam Então é legal É da hora Eu gosto bastante Desse modo É modo SWAT Não sei se o nome Modo SWAT É do Decarendia Ou se é do SPD Mas Enfim Terceiro lugar Eu coloco a forma Super Gequirendia Dos Gequirendia Cara Essa forma Eu sou completamente Apaixonado por essa forma Por causa que Tipo A forma normal Do Gequirendia Já é bonita Já é insana Já é demais Ela é simples Ela é apenas a cor Do Gequirendia Com detalhes em preto Meio que com Um Meio que um clima De artes marciais E tal Já é um visual bonito Tá na luva Tem meio que uns detalhezinhos De luva De Mai Tai mesmo Na perna também Na botinha e tal É muito bonito A forma base Achei na forma Super Gequirendia Eles trocam Todos os detalhes Da cor deles Por branco E onde era preto Fica com a cor deles Eles meio que invertem E o capacete deles Tem cheio de detalhes também E ficam com partes brancas Fica com partes diferentes Eles ficam muito Mas muito Bonitos Sem falar que fica Com aquele negócio na mão Assim Ele se transforma com aquele negócio Na mão E cara Ele fica até com um foguete Nas costas Ele fica muito poderoso Fica muito Mas muito forte Sem falar que no último episódio De Gequirendia Não vou dar spoiler Pra quem não assistiu Mas quem não assistiu Dá uma poladinha Cara Eles meio que Abandonam esse traje Eles deixam de usar A forma Super Gequirendia Pra usar a forma Base Pra usar a forma De onde eles Surgiram Os poderes originários Dele Pra derrotar O vilão Lá No último episódio E eu acho muito legal Esse power up Quando eles ganham Esse power up na série Eles meio que só usam Esse power up na série Aí chega no final Eles usam a forma base Novamente Então Eu acho muito legal Cara Muito legal mesmo E os três usam também Os três tem os poderes Tá ligado Não é apenas o vermelho É os três Então Normalmente quando é os três É sempre parecido E outra coisa Muito interessante Também dessa forma É que apenas os três Gequirendias Que usam Apenas o vermelho Azul e amarela O Gequichopa E o Violeto Não usam Por causa que Essa forma É referente Ao estilo de luta Dos Gequirendia Então tem um contexto Tá ligado Tem um Um a mais Ele não é apenas Uma forma diferentona Tem sentido Dentro da história E cada forma Também tem um mecha próprio Cara É maravilhoso É maravilhoso Gequirendia E se você não viu Gequirendia ainda Por quaisquer que for o motivo Veja Agora Já Em segundo lugar Cara Eu coloco a forma Que é bem diferente Das que eu falei aqui Por causa que até agora Eu falei As formas que eu Enalteci São formas que os cinco Usam Ao mesmo tempo A do Decadentia SWAT A do Do Gequirendia A dos Go Busters Todas tem A dos Gingaman Mas essa daqui Em segundo lugar Não É um pouquinho Diferente Que no caso É a forma do Super Shinkendia Cara Super Gequirendia Super Shinkendia O cara tinha uma imaginação Esse panome De forma que Nossa senhora Cara Essa forma Super Shinkendia Era tão da hora Que tipo assim A série Shinkendia É sobre samurai Óbvio E nessa forma Eles ganham meio que Uma capa De samurai Que ficam lutando E tipo Eu não sei como Que essa capa Não faz parte Da forma base deles Porque combina Num nível Combina tanto Com o tema samurai Que cara É maravilhoso Mano Na minha opinião Essa forma deles Tinha que ser a forma base De todos eles Todos deviam ter Se bem que não ia Daí quando Fosse ter um power up Não ia parecer tão poderoso assim Mas esse power up deles Deixa eles muito poderosos Estilosos E forte mano Sem falar que fora A Super Shinkendia Tem também a Hyper Mode Onde o Shinkendia O vermelho Basicamente ele usa Uma espada De um dinossauro Pra ganhar Uma outra Basicamente a mesma coisa Só que é de outra cor E cara É uma espada Dinossauro Na minha opinião O Shinkendia Só está acima Do Gekirindia Em beleza Por causa Da espada Do dinossauro Por causa que o capacete Não muda As coisas não mudam Eles apenas ganham Uma capa Literalmente Uma capa por cima Do uniforme deles Não mudam o uniforme Que nem o Shinkendia Não muda o uniforme Que nem o O Max Abareno Nem nada Apenas põe uma capa Por cima Mas essa capa Por cima Faz sentido Porque é uma série De samurai Esse samurai Esse samurai Bota as coisas Por cima Aqueles coletinhos Que eles usam Em muito sentido Mas o que deixou ele Em cima De Gekirindia Mesmo Foi a espada E o mecha De dinossauro Que cara É insano É insano Mano O nome da espada É Kyoru Maru Kyoru Maru Kyoru Do Soireto Não apenas Na forma Do SoCalibur Mano Em todas As formas Dessa série Tudo Nessa série Esteticamente Visualmente É perfeito Mano Todas as formas Pode ser a forma Do Jimmy Volcano A forma Do Patigaro A forma Do Shining Shire Do Raptor A forma Do... Qual mais tem? Todas as formas Que eles usam Que fica com a ombreira Diferentona assim São incríveis Mano Todas E tipo A forma Do SoCalibur Também É uma forma Incrível Que poderia ser Muito bem A forma final De... De Russo Tá ligado? A forma também Max e do Soireto Não tem nem o que falar Mano É meio que um Uma junção Da Max A Barenou Com a Kyoru O Carnival Com todas as formas De dinossauro Unidas Juntas É Uma das formas De vermelho Mais insanas Que tem A forma Do SoCalibur Aparece bastante Com a forma Do Shinkendia Super Shinkendia Que é apenas um negócio Por cima assim Só que levou Além Por causa que ele coloca Meio como uma ombreira De metal Assim Com uma capa Tá ligado? E quando ele luta Eles usam duas espadas A Russo Calibur E a Russo Ken Normal E cara É incrível É insano Inclusive Até quando eles usam Aqueles As Russo Calibur As Russo Calibur Elas usam Comum na espada E ganham Só um braço De uma cor De um jeito Até isso daí É bonito Porque se você reparar bem Esse negócio Que eles encaixam aqui Faz uma Encaixa perfeitamente Com o visual da roupa Que eles tem aqui Num negocinho Com os dentinhos Assim presos E é muito bonito Mano Todas as formas De Russo São boas Eu poderia Por qualquer uma Se eu pegar Ah, Max de Soreto Top 1 Ah, Russo Calibur Top 1 Ah, é Patigaro A forma do Patigaro A forma do Invoquena A forma do Chanexado A forma do Mozorex Top 1 Todas são top 1 E tipo Todas essas formas Maravilhosas Fazem parte Da mesma série É incrível Mano O de Soja Tem os visuais Uma história Os personagens Os mechas Tudo É perfeito Nessa série E não tem como Você fazer um top 10 Um top 5 Um top 3 E o Soja Não tá no meio Disso Top 5 Top 3 Top 3 De visual De Super Sentai E tipo Mesmo se você Ignorar todos Os power ups De Russoja Todos os power ups Que eu falei aqui E você julgar Apenas o visual base Que é a filha ali Que tá ali em cima Até aí É top 1 Tá ligado Tudo em Russoja É top 1 Russoja é top 1 Da minha vida De tudo Nossa Acho que foi o top 1 Mais óbvio De todo Do canal Que eu já fiz na minha vida Mano Russoja Russoja Bom então foi isso pessoal Me desculpem por ser óbvio Mas não tem como mano Quando eu falo em forma bonita E Super Sentai Tem que ter Russoja no meio Porque Russoja é perfeito Russoja é maravilhoso demais Bom então como sempre Comentem aí Qual é o top 10 Das formas de power up De Super Sentai E de Power Rangers De vocês Beleza Essa aqui foi a minha Então vamos ver agora A de vocês E quem não botar Russoja Vai ser cancelado Eu vou xingar muito Eu vou Não tapem na sua bunda Até você gemer Que estranho Que estranho Não vou fazer isso não Não vou fazer isso não Fiquei com nude agora Próximo